Ó galera, então já coloquei minhas NFTs aqui pra farmar e elas já estão gerando aqui um valor pra eu poder fazer o saque. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje pra jogo de mineração lançamento que está pagando todos os dias. Tô falando do Ancient Miner, galera. Lançou tem uns 4 dias aí, tá rodando, tá pagando o saque liberado. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que funciona o jogo, quanto que dá pra ganhar com ele. E além de tudo vai ter sorteio de NFT pra você que é inscrito aqui do canal poder começar de graça, beleza? Então se você curte vídeos assim, deixa o seu like e se inscreve aí. Esse aqui é o site oficial do jogo, o link vai ficar aí no primeiro comentário fixado. Aqui você já consegue ver o valor que tem na pool de recompensas do jogo, que é 30 BNB. Quantos NFTs já foram mintados, 1.533 e tem 319 jogadores no momento. Aqui tá a carteira do jogo pra você poder acompanhar. Primeira coisa que vai fazer é clicar aqui e conectar sua Metamask. Sempre recomendo uma Metamask nova pra cada jogo que você for entrar. Assim que você entrar no game, vai abrir essa telinha aqui e o primeiro passo pra gente começar a jogar e ganhar aqui é ter os mineiros NFTs que vão render aqui o token pra gente poder sacar, beleza? Então você vai clicar aqui em Buy Miners. Aqui vão aparecer as boxes onde vem os mineiros pra você poder tá comprando e poder minerar aqui o token e ganhar dinheiro, beleza? Essa primeira box você compra com BNB direto da sua carteira que você manda pro jogo. Ela tá no valor de 0.025 em BNB. Essa outra box aqui, você consegue pegar ela com o valor que você minera aqui dentro do jogo. Então se você quiser usar o valor minerado, é essa box que você pega e tem um descontinho aqui porque essa é 0.024. E essa última aqui você pega com cristais. Esses cristais podem dropar pra você conforme você faz a mineração aqui com as suas NFTs, beleza? Então é item que você ganha no jogo também e você consegue comprar box com esse item, tá? Existem 10 raridades de mineiros aqui no jogo sendo comum, incomum, raro, super raro, super super raro, ultra raro, lendário raro, especial, mítico raro e extremamente raro. Aqui do lado você vê as porcentagens de chance de dropar essa NFT com essa raridade na box, beleza? E lembrando, não tem diferença nessa porcentagem em nenhuma dessas box. A porcentagem de IV em todas as raridades é a mesma, beleza? Então eu vou abrir 10 box aqui que o jogo me mandou pra eu mostrar pra vocês e vai ter sorteio de 5 box pra quem é inscrito aqui do canal, beleza? Já já eu explico como que participa, tá? Vamos torcer aqui pra gente tirar a melhor de todas as raridades, né? E vamos ver o que que veio, ó. Veio a primeira, veio rara, a segunda veio comum, a terceira veio a lendária rara, essa daqui é muito boa. Depois veio outra comum, depois veio uma mítico raro, uma ultra raro, uma super super raro, uma super rara, outra comum, mais uma rara. Então essas aqui são as NFTs que eu tirei no game, deu pra você ver que eu tirei várias raridades diferentes, então não tá vindo só NFT comum, como costuma vir aí em vários projetos nesse estilo, né? A mais rara que eu peguei eu acho que é essa daqui, que ela vai me render 0.001 de BNB por dia, beleza? E além disso, a gente tem aqui o coraçãozinho com 60 barra 60, porque cada NFT desse jogo ela dura por 60 dias, depois você tem que reviver ela, se quiser continuar farmando no jogo, tá? Então esse daqui é o meu time que vai farmar os tokens aqui pra eu poder sacar e fazer dinheiro. Pra você ver quanto cada NFT sua vai fazer, tem essa tabelinha que eles colocaram aqui no white paper do jogo. Aqui eles já dizem que a vida útil das NFTs é 60 dias, e depois disso você vai precisar reviver essa NFT, e o ROI sai em média 30 a 35 dias. Então se você tirar uma NFT comum, que é a que farma menos, o seu ROI vai ser de 45 dias, e se você pegar a extra rara, o seu ROI vai ser de 20 dias, beleza? Eu consegui tirar uma mítico rara, então o meu ROI nesse daqui vai vir em 23 dias, isso daqui é muito bom, tá galera? E você consegue ver aqui também quanto que cada uma das suas NFTs vai farmar diariamente pra você. Então vou te dar um exemplo aqui, a gente sabe que a comum vai farmar esse valor que é 0.000555 em BNB por dia, e ela vai durar 60 dias, né? Então a gente vai pegar isso, vai fazer vezes 60, e a gente vai ter aqui 0.0333 de retorno. Lembrando que a gente pagou na NFT 0.025, que nesse momento tá dando 72 reais, e 0.0333 tá dando 95 reais. Então dá um lucro aí de 25 reais em cima da NFT comum, tá? Se você tirar acima da comum, o seu retorno vai vir mais rápido, e o seu lucro vai ser maior, tá? Essa daqui que é a mítico rara, que é a mais forte que eu tirei, ela vai me render 0.00108. O meu ROI vai ser em 23 dias, depois desses 23 dias é só lucro. E se eu pegar esse valor e fazer vezes 60, que é a durabilidade da NFT, ele vai tá me rendendo aqui, ó, 0.0648. O que vai dar aqui 186 reais, isso mais que dobra o valor inicial da box. Então como em qualquer jogo de renda passiva e farm, vai depender sempre da raridade da NFT que você tirar. Isso é totalmente aleatório, tá? Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs, aqui tem vídeo quase todos os dias, sempre são projetos que já estão pagando de alguma forma pra você fazer um dinheirinho aí, então já se inscreve aqui pra não perder o conteúdo e tamo junto. Outras coisas que você consegue aqui dentro do jogo, a gente tem aqui os equipamentos. Esses equipamentos tem chance de você dropar eles assim que você colocar suas NFTs pra farmar, beleza? Você tem 1% de chance de dropar esses equipamentos aqui, e ele pode aumentar o farm da sua NFT entre 0 e 10 a 1%, beleza? Então se você der a sorte de dropar item, você equipa na NFT e aumenta o farm dela, assim você ganha mais, tá? Agora que eu já peguei minhas NFTs, eu tenho que vir aqui, ó, e clicar em Start pra ela começar a farmar e fazer o ciclo dela de 24 horas, tá? Então uma vez por dia você tem que vir aqui e clicar aqui pra sua NFT começar a farmar. Quando você faz isso, é que tem a chance de dropar esse item aí que eu falei pra você, e também os cristais, tá? E assim que eu coloco todas as minhas NFTs aqui pra farmar, ó, o meu valor de produção de BNB aqui já aumenta, então eu já estou ganhando BNB e já consigo armazenar aqui pra fazer o saque. E daqui 2 horas e 43, que vai ser o horário que o jogo vira o dia, eu tenho que vir aqui e colocar elas pra farmar de novo, pra eu poder tá ganhando o valor do próximo dia, tá? Se você tiver preguiça de colocar uma a uma pra farmar toda vez que vira o dia, eles também tem a opção do Premium aqui, ó, galera. Aqui o Premium, ele é muito vantagem pra quem tem várias NFTs, porque você vai dar um clique só no botão e vai colocar todas elas pra farmar de uma vez, beleza? E ele também aumenta em 2 a chance de dropar item aqui no seu farm, e mais pra frente vão ter eventos exclusivos dessa galera que é Premium, tá? Essa parte do Premium aqui, ele dura 10 dias, e pra você ativar ele, precisa desse valor aqui em BNB, beleza? Mais pra frente eles vão liberar aqui também o Marketplace do jogo, o mercado, pra você poder fazer a venda das NFTs que você não quiser mais. Vamos esperar pra ver as próximas atualizações do jogo, beleza? E galera, só lembrando vocês, todos os jogos NFTs e de mineração aqui, eles são alto risco, tá? Então é bem mais arriscado entrar num desse do que num jogo de jogar. Eu apresento o projeto pra vocês, vocês veem aí se vale a pena pra você entrar, beleza? Quando você for entrar no jogo, você tem que vir aqui na parte de depósito pra poder mandar os BNBs pra dentro aqui e poder comprar as boxes, beleza? Pra fazer a parte do saque, é aqui na parte de Witch Draw, que é a mesma coisa. Você vai vir aqui e vai fazer o saque da quantidade que você tem em BNB, e o mínimo que você tem que ter armazenado aqui pra fazer o saque é 0.01 em BNB, tá? E depois que você fazer o saque em BNB, pra você poder converter em dólar e ganhar dinheiro, eu recomendo aqui a corretora CoinEx, galera, porque com ela a gente não precisa de KYC, apenas e-mail e senha você já consegue fazer o cadastro e começar a negociar aqui. Eles têm mais de 900 pares de criptomoedas que você pode estar utilizando aqui pra negociar, e se você for ver, ó, aqui tem o BNB, então a gente já consegue sacar, vir aqui, converter o BNB em dólar e fazer dinheiro dessa forma, beleza? E pra gente que joga vários games e NFTs, eles têm uma aba aqui só de GameFi, galera. E essa parte aqui é muito importante porque tem todas as criptomoedas dos jogos mais conhecidos. A CoinEx é a corretora que mais trabalha com as criptos que a gente usa nos jogos, beleza? Então é muito vantagem ter uma conta aqui que é totalmente de graça pra poder negociar essas criptos, e aí você troca por dinheiro depois e faz o saque, beleza? E é claro, além dessa parte de criptos de jogos, eles também têm uma aba aqui focada em memes, galera. Então pra você que gosta de Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Flock, aqui tem todas elas pra você poder estar negociando. O link da CoinEx vai estar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, pra você poder criar sua conta e poder começar a utilizar ela aqui, beleza? Agora o momento que todo mundo tá esperando, vamos falar do sorteio da box, pra você ter a chance de começar de graça aqui no Ancient Mine, beleza? Vão ser 5 boxes dessa Crystal Box, então vão ser 5 vencedores, 1 box pra cada um. E pra você participar, tem que ser inscrito aqui do NFT Labs, se você não tá inscrito ainda, se inscreve agora. E além disso, tem que deixar um like e um comentário nesse vídeo aqui, porque eu sempre sorteio pelos comentários, beleza? O resultado vai sair lá no nosso grupo do Telegram na segunda-feira, então entra no grupo pra você poder ver o resultado e receber seu prêmio lá se você ganhar, beleza? Boa sorte aí pra todo mundo. Então é dessa forma que o jogo Ancient Miner já está pagando hoje, galera. Tem uns 4 dias que lançou, tá no início ainda, boa oportunidade pra começar, beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou do game, se vai jogar pra fazer um dinheiro e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho